e aí galera do canal hoje vou tá transplantando essas mudas de pimenta e isso daqui são a trinidades corpo moruga e essa daqui eu ganhei eu não sei qual que é bom então o processo de tratar germinando as sementes já sabe qualquer né que eu uso aqui né eu coloco a minha terra pro vaso coloca semente e coloco não joga água aqui em cima joga água lá no balde lá no fundo lá aí a terra por baixo vai chupando a água então sempre mantém úmido nunca encharcado né então tá mostrando pra vocês aqui o procedimento ele tá te pegar aqui já olha a raiz dela como que tá já as minhas duas mudas bem enraizado bonito sem nenhuma praga pulgão sem nada por baixo aqui é aquele procedimento que eu uso faço a cova fiz uma duas três quatro cinco seis seis covas eu fiz coloco essa terra minha aqui ó e ela já tá bem estercada já ó uma terra que eu coloco grama coloco fruta casca de legumes sempre coloco aqui sempre vou revirando eu venho aqui ó já coloquei meu esterco aqui ó você percebe tem esterco aqui utilizei esterco de vaca tá eu coloco aqui ó ó casca de beterraba aqui ó uma tampa da beterraba tá aqui também então eu remexo bastante a terra aqui ó pegar um pouco mais aqui né enquanto eu vou mexer na terra aqui já vai deixando seu seu like no vídeo pessoal pra ajudar o canal do horta chegar aos dois mil compartilha se inscreva aqui ó tá bom que eu faço e aí o cabo da pazinha mesmo faço minha covinha para tá colocando o torrão deixa eu ver se eu consigo tirar o torrão aqui olha aí pessoal ó sistema radicular da e a pimenta e mistal e aí eu venho e coloco aqui ó no solo do que ela leva pressionado ó e aí já tá transprantado minha muda de pimenta eu estou fazendo diferente dessa vez o que aqui é aqui é uma parte onde eu fiz essas covas é uma parte onde pega bastante sol como eu coloquei as pimenta minha lá no canto lá ó vocês estão vendo aqui tem um pé de pimenta e lá tem outra não vão para frente nem nem a pau para frente não sei o porquê então resolvi colocar aqui onde pega mais sol eu quero ver se é o sol que tá deixando ela daquele jeito lá que ela não vai para frente ela fica encruada se contar também que na cana a gente tem aqui ó depois dessas árvores aqui é cana o avião sempre passa e pulverizando o veneno então não sei se é isso que está prejudicando minhas plantas aqui certamente é né então é isso aí pessoal transplantando mais uma aqui ó ok o esterco de vaca colocar mais minha terra que eu sempre coloco ó aqui ó tem casca de maracujá eu deixo curtindo aí minhoca também tem no meio aí coloco aqui do hotel remexida bacana aqui ó tá bem bem estercado essa minha terra agora faço um furo aqui cá o cabo do da pazinha e vem aqui pega outra muda olha aqui ó coisa linda o sistema radicular da pronta deixa eu chegar mais perto para ver se vai pegar olha aí pessoal bom bonito sistema não bem enraizado a minha muda linda demais agora coloca aqui dou aquela leve pressionada tá transplantado minha muda espero que todos gostem do vídeo ajudo horta chegar aos dois mil inscritos e agradecido a todos que venham e comenta deixe seu comentário no vídeo deixa seu like e bora ver crescer depois mais pra frente daqui uns dois meses eu volto tá mostrando para vocês aí como que tá proceder dessas mudas beleza galera e aí e aí